Música Mama Música 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 Dessa vez tem! Ah... Larinete, Celia, você vai comigo? Sobre o Museu de Serra... O museu abriu em 1882. Temos cerca de 200 estados em exibição o ano inteiro. Temos novas celebridades em intervalos regulares e a mais... Estou detectando a energia de uma emoção muito rara. A ira de um artista que o trabalho foi roubado. A ira de um artista que despertaria o processo, Talvez, Danke!